Vá para o Rio e o futuro a nós E o perdo de lá que é xuxa E se perdo de mim, que é de mim E só o amor, nós é vivo e nós Nem que tu riva, que reu, não Nem que lhe riva, que já ou não Também que riva, que duro e crie Digre-me, já quero zuzorimu Quero que eu gosto de futuro Nem que luce futuro Te supermalo futuro Quero que eu gosto de futuro Nem que luce futuro Te supermalo futuro Que eu gosto de futuro Eu gosto de fundo